Alô galera, o nosso bate-papo esportivo está de volta aqui na TV Santos Piauí e também na Rádio Antares, a M800, a rádio que escuta você. Já dá pra ver, né, quem está aqui ao meu lado, o técnico do Flamengo com tagem regressiva para a abertura da Série B do Campeonato Piauí. Começa no final de semana, sábado. Vou conversar aqui com o Edmilson Santos. Professor, mais ou menos é um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa, no nosso bate-papo esportivo. Eu queria que o senhor falasse, essa pré-temporada do Flamengo ficou dentro do esperado, está dentro do esperado. O senhor ainda vai finalizar ela para ela ficar no esperado? É, Marquinho, é complicado porque o tempo foi pouco, né? A gente sabe que para se organizar um time tanto taticamente como na questão do posicionamento é muito difícil. Tem que ter muita repetição e a gente não teve esse tempo hábil ainda, né? Mas a gente, dentro da expectativa, do esperado, a gente está conseguindo organizar o time taticamente. Professor, como é que o senhor vê a situação do Campeonato Piauiense com equipes que estão formando elencos com jogadores a nível de Série C de Campeonato Brasileiro? No caso, o teu primeiro adversário, né? Vai ter um, só não me engano, são seis ou são cinco jogadores que estavam no alto e chegam com o famoso entrosamento. Ah, sim, é complicado, né? Porque o Flamengo, todo mundo sabe que o Flamengo precisa voltar à elite do futebol piauiense. O Flamengo é muito importante dentro do futebol piauiense. Não deixando de ser os outros também importantes. O Piauí, o Oeiras, o Picos, é fundamental. Mas o Flamengo é uma peça-chave nesse campeonato piauiense, porque está com dois anos que não sobe, né? E a gente está nessa expectativa de querer subir. A gente sabe que as outras equipes, todas elas, contrataram. E nós também contratamos aí uns três ou quatro jogadores de qualidade, para que a gente possa ver a possibilidade de estar colocando o Flamengo na primeira divisão. Um campeonato que promete, pelo que tu está observando das contratações dos teus adversários, do Picos, do Oeirense e do Piauí Esporte Clube, tu já imaginou assim, poxa, vai ser um campeonato difícil, vai ser um campeonato bem disputado. Exatamente. Sempre quando é tiro curto, geralmente é mais difícil. A gente pensa que muitas vezes é mais fácil, mas não é. A gente tem que só se doar dentro de campo. A gente sabe da dificuldade, respeitando, evidentemente, os adversários, que também querem o mesmo objetivo que o Flamengo. Mas o Flamengo está preparado, sim, para fazer uma grande segunda divisão do Campeonato Piauiense. E queira Deusa para que a gente puder subir o Flamengo. O Flamengo é um time de massa, é um time que tem muita torcida, né? A torcida está embernada, mas na hora que o Flamengo conseguir um acesso aí, eu tenho certeza que a torcida vai voltar aos estádios, inclusive até mesmo nessa segunda divisão. A gente já convoca desde agora a torcida para todos os jogos do Flamengo, para que a gente possa aí garantir o acesso. Qual o elenco que o Flamengo tem hoje? É um elenco experiente ou um elenco que está mesclado experiência com juventude? O Flamengo tem um elenco de alguns jogadores experientes, evidentemente, mas também tem as bases, né? Tem a base no meio, que é os jovens, né? Que estão começando agora e querem um lugar ao sol. Então isso é importante, eu estou colocando sempre isso para eles, que a oportunidade passa, né? O cavalo selado só passa uma vez e você tem que montar e ir embora. Então eu estou colocando isso para eles, para que eles possam ter um ânimo a mais para fazer um grande campeonato e se firmar aí na questão da primeira divisão. Edmilson, dizendo assim, entrando dentro do campeonato piauense, buscando esse tão sonhado acesso para o Flamengo retornar à elite do nosso futebol. Claro, a pergunta, a resposta tem que ser essa. Cada jogo passa a ser uma decisão. Mas como é que tu já começa a preparar a tua equipe para estrear fora de casa, dentro de uma equipe que a gente costuma falar no futebol, uma equipe chata, que é a equipe do Eirense, e dentro de uma torcida que promete lotar o Gerson Campos? Ah, hoje o Flamengo tem que não pensar dessa forma. Qual é o pensamento hoje do Flamengo, né? Da comissão técnica, jogadores e diretoria. O Flamengo tem que buscar os resultados, seja onde for. Tanto faz ser fora como dentro de casa, o Flamengo tem que ir em busca da vitória para que a gente possa conseguir o acesso. Não é fácil, como eu falei anteriormente. Todas as quatro equipes estão imbuídas em subir, né? Mas o Flamengo tem que ser diferente agora nessa competição, Signe. O Flamengo tem que impor seu jogo, tem que impor a sua camisa e colocar para que a gente possa subir nessa primeira divisão em 2024. O Flamengo está embernado. Isso, a palavra é essa mesmo, é verdade. E a gente subir no Flamengo, eu tenho certeza que o Flamengo vai dar continuidade para não cair. A diretoria é uma diretoria jovem, nova, que está fazendo as coisas corretamente. E eu acredito muito nessa diretoria, no elenco que a gente tem e na nossa torcida, né? Que é uma torcida de grande porte aqui no estado do Piauí. Edmilson, o torcedor fica a se perguntar. Professor, e o Flamengo está lhe dando as condições que o senhor realmente esperava? Está dentro do esperado? É assim, evidentemente que o Flamengo estava numa situação financeira difícil, mas a nova diretoria está conseguindo superar algumas coisas, né? Está tendo muita parceria ajudando o Flamengo, as pessoas procurando o Flamengo para ajudar, né? Vendo a situação e no momento, por enquanto, a diretoria está dando as condições necessárias para que a gente possa fazer um grande trabalho. Qual seria a mensagem hoje do técnico Edmilson Santos ao torcedor rubro-negro? Confiança, né? Nós temos que ter confiança no elenco, confiança na nossa diretoria, porque nós estamos confiantes também, em seguindo que a nossa torcida vai prestigiar o Flamengo e o Flamengo vai sair dessa situação. Beleza, então está aí o nosso bate-papo aqui com o técnico Edmilson Santos, técnico do Flamengo. Professor, boa sorte no jogo no próximo sábado contra o Erense, que o torcedor possa comparecer e incentivar o Mengão. Eu agradeço grandemente por você estar dando essa oportunidade para que a gente possa esplanar.